Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje mesmo o Star Plus está completando um mês em território brasileiro E na América Latina como um todo eu gostaria de falar um pouquinho A respeito desses 30 dias, do que eu estou achando Está valendo a pena assinar o Star Plus, não está valendo a pena Qual é a receptividade das pessoas Eu vou consolidar tudo aqui para trazer um vídeo falando a respeito Desses primeiros 30 dias do Star Plus em território nacional Então, vamos lá E pessoal, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam Eu estou tentando chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021 Então, vamos lá O Star Plus, caso vocês não saibam É o serviço de streaming que seria o equivalente a Fox, vamos dizer Que é a internacionalização do Hulu Que acabou não acontecendo como tinha sido prometido pelo Bob Iger Mudou o CEO da Disney, o Bob Chapek tomou o seu lugar E acabou mudando a estratégia de lançamento internacional do Hulu E acabou transformando em Star Plus Seja para evitar que a Concast crescesse junto com o Hulu Seja por outros motivos Mas a gente está vendo a chegada de um serviço de streaming diferente Que, como eu disse, seria o equivalente a fusão praticamente entre a Fox e a ESPN O serviço tem bastante conteúdo esportivo O que muitas pessoas gostaram Mas muitas pessoas não gostaram Porque isso acabou deixando o preço um pouco mais salgado do que deveria Era uma coisa que eu temia Quando o produto foi anunciado lá atrás Eu falei, bom, o conteúdo esportivo provavelmente vai elevar um pouquinho o valor E foi isso que de fato aconteceu Eu acho que o preço é o maior motivo de insatisfação envolvendo o Star Plus Porque não dá para a gente falar que o catálogo é péssimo O catálogo pode ser não tão extenso quanto muitas pessoas esperavam Mas tem muita coisa boa por lá também Então os problemas que existiam no Star Plus Eu acho que ainda existem depois de 30 dias Porque não eram tantos problemas técnicos Até estão surgindo alguns problemas técnicos envolvendo o Combo Plus Algumas pessoas já me mandaram mensagem falando que não conseguiram acessar através do Combo Plus Principalmente quando envolve o mercado livre O nível 6 lá do mercado livre Então existem sim alguns problemas técnicos Mas num nível um pouco menor do que outros grandes serviços que estrearam recentemente Só que o nível pode ser um pouquinho menor Porque talvez comparado ao HBO Max Muito menos pessoas viraram assinantes do Star Plus Então talvez menos problemas estejam surgindo justamente por causa disso Talvez o HBO Max tenha um número muito maior de assinantes Então obviamente vai ter mais problemas técnicos também E eu sei que muitas pessoas não gostam Muitas pessoas esperam que eu entre Somente para hatear o Star Plus Somente para hatear o Disney Plus Eu concordo plenamente com quem questiona o volume de conteúdo e etc O catálogo está na faixa dos 750 produtos a essa altura Que não é tanta coisa assim Então como eu disse o volume de conteúdo é sim um problema Mas tem muito conteúdo lá principalmente para quem gosta de esportes Eu por exemplo gosto de assistir lutas, tênis e NBA E esses três conteúdos estão disponíveis Eu gosto de assistir também jogos da NFL Eu gosto de algumas outras coisas que estão disponíveis também O único esporte que eu praticamente não assisto é justamente o futebol Que tem bastante coisa por lá também Tem muitas coisas novas de futebol praticamente toda semana Eu vou mostrar até algumas aqui para vocês Mas eu só queria fazer um resumão do serviço nesses últimos 30 dias Eu peguei lá no Info Star Plus Só para vocês darem uma olhada quantos jogos de futebol aconteceram hoje lá no Star Plus Aconteceram e estão acontecendo né Aqui vocês olham ó Exclusivo Star Plus, Real Sociedad e Mônaco Exclusivo Star Plus, Exclusivo Star Plus, Exclusivo Star Plus Jogos da Europa League Aqui Conference League Eu sinceramente nem sei do que se trata Todo mundo sabe que eu não entendo muito de futebol Mas vocês podem ver a quantidade de jogos E não só jogos, tem outros conteúdos diversos a respeito de esportes Então o primeiro tipo de público que gostou do Star Plus Foi o público que gosta de conteúdo esportivo Mas não é o único público Eu estou vendo muita gente falando Pô, o Star Plus só presta se você assistir conteúdo esportivo Não presta somente para isso Tem muita coisa legal também envolvendo séries animadas Eu diria que o Star Plus tem o melhor catálogo de séries animadas Superior inclusive a Netflix e ao HBO Max Obviamente o HBO Max tem Rick and Morty Que é minha série favorita animada né E talvez a minha série favorita envolvendo mesmo séries live action Mas em termos de quantidade de séries animadas Nenhuma bate o Star Plus Se a gente der uma olhada aqui ó No catálogo do Star Plus de séries animadas A gente vê Bob's Burgers Os Simpsons Futurama Duncanville Brickleberry Border Town The Cleveland Show Family Guy E American Dead E não só isso a gente viu A chegada de Solar Opposites Que era uma série que estava sendo bem aguardada né No Star Plus Que é a série do Justin Roiland O mesmo criador de Rick and Morty A gente vê até que a animação é bem semelhante né Os humanos são praticamente idênticos aos humanos de Rick and Morty E a gente viu também recentemente a chegada de algumas outras séries Que tem bastante força né Como Modern Family Que é uma série com 11 temporadas E aqui só mostrando pra vocês no Just Watch Né ó O Star Plus tem 722 títulos Sendo desses títulos 602 filmes E 120 títulos né De programas de TV Realmente programas de TV Não tem tantos assim Mas se a gente olhar Tem várias séries de longa duração né Bones Grey's Anatomy Castle Né Lost Que é uma das melhores séries na minha opinião Prison Break How I Met Your Mother Desperate Housewives New Girl 24 horas Né Arquivo X Modern Family Sons of Anarchy Homeland Né Então se a gente olhar This Is Us Tem bastante coisa legal Mesmo que a quantidade Não seja tão grande Isso com certeza Não é uma quantidade Impressionante de séries né São 120 Mas tem muita série legal Aqui The Killing Né Também uma série muito boa Dave Uma série muito legal Também Atlanta Uma das melhores séries recentes Eu adoro essa série E seria basicamente isso Então Realmente é uma quantidade pequena Mas como eu disse São séries de uma qualidade bem legal E pessoal Falando rapidinho com vocês A respeito do Fire TV Stick 4K É um aparelho sensacional Vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês darem uma olhada Se vocês forem assinantes Do Disney Plus Do Star Plus Né Da Netflix Da Amazon Prime É um aparelho sensacional Que transforma a sua televisão É um aparelho muito bom Você controla o volume Liga e desliga a televisão Somente através desse aparelho Então eu recomendo demais Principalmente se a sua televisão Não é smart E mesmo que a sua televisão Seja smart É um aparelho muito bom Que vai trazer muito mais Funcionalidade pra ela Então eu recomendo Eu vou deixar o link aqui abaixo E se vocês quiserem dar uma olhada Seria muito interessante E uma das maiores críticas Que as pessoas fazem Ao Disney Plus É que o Disney Plus Só tem conteúdo da Disney Só tem conteúdo infantil Eu discordo um pouquinho Né Porque eu gosto muito Dos produtos da Marvel Dos produtos de Star Wars Das animações Das animações da Pixar Principalmente Então tem bastante conteúdo Se você for adulto Mas não dá pra discordar Que o conteúdo é mais Family Friendly É mais amigável Pra um ambiente familiar Pra você assistir Com seus pais Com seus avós O Star Plus Não tem muito disso Se você olhar Tem muitos filmes pra maiores Então ele tem uma variedade Mais legal de conteúdo Do que o Disney Plus Principalmente se você tem interesse Nesse tipo de conteúdo Se vocês derem uma olhada aqui A gente tem Jogos Vorazes Deadpool 2 Que é um filme Pra maior de 18 Bohemian Rhapsody O filme Lucy Alien vs Predador Aqui muitos filmes Que concorreram A Oscar A Forma da Água Inclusive ganhou o Oscar Cazuza Pequena Miss Sunshine Joy A Favorita O Grande Hotel Budapeste Birdman Tem muita coisa legal Kingsman O Círculo Dourado O segundo filme do Kingsman Operação Red Sparrow Alita Battle Angel Que é um filme sensacional também Os filmes do Bourne Que eu adoro Com o Matt Damon Já assisti várias vezes A trilogia Principalmente a trilogia original Eu não gosto tanto assim Dos dois últimos 127 Horas Tombstone Que é um filme bem legal também De Faroeste Vidro Logan Que é um filme sensacional Quem já assistiu Sabe muito bem Hannibal Coração Valente O Diabo Veste Prada O Código da Vinte Titanic Jurassic Park Tem bastante coisa legal Eu não vou ficar Recapitulando também O catálogo todo E aqui eles tem O 3430 Que são documentários Aqui o Jordan Rides the Bus Que é a experiência Do Michael Jordan Quando ele foi jogar Com os Barons Que ele se aposentou Do basquete Por algum tempo E foi jogar beisebol E aqui muitos outros Documentários Que você pode assistir também Principalmente se você gosta De esportes Mais uma vez Esses 3430 São principalmente Filmes Para quem gosta de esportes Aqui várias comédias Os Casas Fantasmas Duro de Matar 2 Batman O primeiro filme do Batman Está disponível aqui Scarface Um filme sensacional Jurassic Park Um filme Um dos melhores filmes De todos os tempos Na minha opinião Karate Kid Os filmes do Karate Kid De Volta para o Futuro Então em termos de filmes Eu acho muito difícil Falar que esses 600 filmes São ruins Aqui Cocktail Com Tom Cruise Porque tem realmente Muita coisa legal Homens de Honra Um filme muito bom Com o Robert De Niro Cuba Gooding Jr Trapassa Johnny June Doze Anos de Escravidão Mais um filme Que foi um concorrente Pesado aí nos Oscars O Gangster Americano Um filme com o Denzel Washington E com o Russell Crowe A Teoria de Tudo Filme da Rainha Elizabeth Titanic Hoffa Mar de Fogo Eu adoro esse filme Acho que chama Hidalgo Em inglês É um filme muito bom A Guerra dos Falcão Negro em Perigo Milk Quase Famosos Então tem poucos filmes Vamos dizer assim 600 filmes não é Uma quantidade absurda Mas praticamente Todos os filmes Que foram disponibilizados No Star Plus São filmes bastante relevantes Eles não pegaram E jogaram um catálogo gigantesco Eles preferiram pegar Um catálogo conciso E jogar lá dentro Vale a gente lembrar Que a Paramount Plus Tem um conteúdo bem menor Do que o Star Plus E já está no ar Há bem mais tempo Eu vou até dar uma olhadinha Aqui só para comparar Cadê a Paramount Plus Paramount Plus está hoje Com 422 títulos Contra os 722 títulos Que a gente tem no Star Plus Lembrando que os filmes Do Star Plus Na minha opinião São muito superiores Aos filmes da Paramount Plus Até porque a Fox Na minha opinião É um estúdio superior A Paramount Pelo menos em termos Dos conteúdos Que eles adicionaram Até agora Dentro desses serviços Então o Star Plus É o melhor serviço De todos Se você não gosta de esportes Com certeza não Mas tem muito conteúdo Relevante Você pode questionar O valor Isso eu acho Totalmente justo Eu mesmo Já questionei várias vezes Pode ser que o custo-benefício Do Star Plus Não seja o ideal Principalmente depois Desses 30 dias Que eles não lançaram Nenhuma promoção Eles não lançaram Nenhuma condição especial Para você assinar Mesmo com o Bob Chapek Falando que os números Não estão sendo satisfatórios Os números não estão Batendo as metas Que a Disney esperava Ele falou isso lá Naquela reunião Que ele fez lá Com acionistas Do Goldman Sachs Ele falou isso lá Ele falou que o Disney Plus Também começou um pouquinho fraco Na América Latina E o Star Plus Agora está seguindo O mesmo caminho Ele não falou Obviamente que o preço Estava muito elevado O que eu acho Que é unânime Entre as pessoas Mesmo as pessoas Que gostam de esportes Não estão achando O Star Plus barato Porque não tem Tanto conteúdo assim Mas como eu disse O conteúdo que tem Disponível no Star Plus É muito bom Tem séries muito boas Only Murders in the Building Eu adorei É uma série com Steve Martin Se não me engano Com Martin Short E também com a Selena Gomez Eu gostei da série Eu assisti somente Os quatro primeiros episódios Mas é uma série Bem divertida Uma série que cria Um mistério Para você ir desvendando Junto com os personagens Ali Eu gostei bastante E tem outras séries Que eu já ouvi falar Que são muito boas Que eu ainda pretendo assistir E aqui como vocês podem ver Acabou de ser anunciado Que a 18ª temporada De Grey's Anatomy Vai ser transmitida Com exclusividade No Star Plus Então quem gosta De Grey's Anatomy Que eu sei que é muita gente Aqui no Brasil Vai ser muito legal Poder assistir no Star Plus Eu não sou o público Que gosto De Grey's Anatomy Eu tentei assistir Alguns episódios Lá atrás Talvez uns 20 anos atrás 18 anos atrás No caso Quando a primeira temporada Estava sendo lançada Muitas pessoas Estavam falando Que era o novo IAR Que era uma série Que eu gostava Até quando era transmitida Eu tentei dar uma chance Mas eu não gostei muito Então eu acabei Não acompanhando Nenhuma dessas 18 temporadas Mas não dá pra gente negar Que é uma série Extremamente grandiosa Em termos de público Hoje em dia Então só resumindo Esse vídeo de aniversário De um mês Do Star Plus Aqui no Brasil Você pode perguntar Aquela pergunta Que não quer calar Mas vale ou não a pena Assinar o Star Plus Como eu disse Se você gosta De conteúdo esportivo Vale com certeza Tem muito mais conteúdo esportivo Aqui do que em qualquer Outro serviço Se você gosta De animações adultas Com certeza Vale a pena também Principalmente se você gosta De Simpsons Que você pode perder Pelo menos uns 3 meses Assistindo Simpsons Todo dia E se você gosta De filmes E não assistiu Vários desses filmes Que eu mostrei pra vocês Se você não gosta Esportes Não gosta de animações adultas E já viu a maioria Desses filmes Ou não tem interesse Em assistir muitos Desses filmes Que eu mostrei Com certeza Não vale a pena Pra vocês Então a gente tem que entender Como sempre Eu já falei isso Várias vezes Aqui no canal Cada serviço de streaming Tem o seu público Nenhum serviço de streaming Entra achando que vai Atrair todo mundo Que eles vão conquistar O público inteiro Talvez a Netflix A essa altura Tem estudado Formas de conquistar O mundo Mas o serviço de streaming Tem sempre um nicho Eles tem sempre um público Que eles querem atingir E claramente O público do Star Plus É o público Focado em esportes E focado em animações adultas Eles tem muito Conteúdo legal também Mas não é o grande Chamariz do serviço E eu acho que eles Podem ter se decepcionado Um pouquinho Com a quantidade De pessoas dispostas a pagar Por um serviço de streaming De esportes Eu reitero novamente Que a melhor ideia Na minha opinião Seria desmembrar Os três serviços Fazer um Star Plus Bem barato Com esse conteúdo Talvez R$9,90 Talvez R$19,90 Mais ou menos No preço da Paramount Plus Sem o conteúdo esportivo E a ESPN Plus E aí você faz um pacote Com o mesmo preço Que tem disponível hoje Talvez até um pouquinho Mais barato Fazendo um pacote Com Disney Plus Star Plus E ESPN Plus Onde você coloca Todo esse conteúdo esportivo Talvez na faixa Dos R$15,90 Aí você teria R$15,90 E ESPN Plus R$19,90 Ou até R$9,90 O Star Plus Pelo menos Enquanto eles não aumentaram Muito o catálogo E o preço do Disney Plus Eu não vou mudar também Para não mexer muito Nas coisas R$27,90 No Disney Plus E aí você tem Os pacotes anuais Você tem os pacotes Juntando talvez O Disney Plus E o Star Plus Porque aí Não tem aquelas críticas De que você é obrigado A pagar Por conteúdo esportivo Ou você pode assinar O Disney Plus E o ESPN Plus Se você não tiver Interesse no conteúdo Mais adulto Você teria Muito mais opções Então Eu ainda não gostei Da ideia Muitas pessoas Já tentaram me convencer Do contrário Eu ainda não gostei Muito da ideia Do conteúdo esportivo Vir agregado Obrigatoriamente Dentro do Star Plus Porque eu acho Que são dois mundos Completamente diferentes Eu acho que seria Mais legal Se a Net Deal Tivesse dentro do Star Plus E o conteúdo esportivo Tivesse separado Eu acho que esse seria O cenário ideal Tira a Net Deal Do Disney Plus Dá uma barateada No Disney Plus E joga a Net Deal Dentro do Star Plus Livrando assim O conteúdo esportivo Para ser um serviço De streaming Por si só Eu com certeza Assinaria os três Porque eu tenho Muito interesse Em cada um Desses serviços Mas Eu tenho que admitir Que não é o caso Da maioria das pessoas Muitas pessoas Não estão interessadas No Star Plus É isso que muitas pessoas Não entendem Nesses vídeos Que eu faço Falando a respeito Do Disney Plus Falando a respeito Do HBO Max Do Star Plus Eu não estou tentando Convencer ninguém A assinar o serviço De streaming Eu estou falando A respeito Da minha opinião Eu tenho assistido Star Plus Praticamente todos os dias Nesse último mês Desde que eu assinei Um mês atrás Se tivesse um log Lá que eu pudesse ver Quantas vezes eu assisti Com certeza eu assisti Praticamente todos os dias Então pessoal Agora como sempre Eu gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Do vídeo E principalmente O que vocês acham Do Star Plus Vocês já assinaram Vocês ainda não assinaram Vocês pensam em assinar Vocês não pensam em assinar Por causa do preço Digam aqui nos comentários Os motivos pelos quais Vocês ainda não assinaram O Star Plus E como sempre Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E se inscrevam no canal